Oh! 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 Patinito! Taz, deixa a construção com a gente! O quê? Eu? Ah, legal! Equipe, vamos construir uma casa-prova de destruição pro Taz. Um tijolo de cada vez. Colocando o telhado. Essa deve ser a construção mais firme que já fizemos. Vamos mo-mo-mostrar pro Taz. Taz, bem-vindo a sua nova... Caja! Tem que ser mais resistente. A-a-eitaz, pa-parece que essa é... É... resistente. Nossa! De volta está vazedo. Taz, amigão, agora quero ver você tentar derrubá- Abba chutou! Exha! Não importa a espessura das paredes, o Tais vai destruir tudo Precisamos de um projeto mais sólido E eu acho que eu tive uma ideia! Tais, bem-vindo à sua pirâmide, à prova de destruição. Olhem, acho que tá firme. É, eu acho que não tá, não.